Bom, eu vim aqui apresentar para vocês o Nike Z Esse daqui é de uma coleção ilimitada, não tem Eu sou o único vendedor no Mercado Livre que está vendendo esse tênis E assim, por que eu estou vendendo o tênis? Ele tem mais ou menos umas 3 semanas de uso, de pouco uso, como vocês podem ver Bem pouco uso Ele era de meu sobrinho, tem 12 anos Ele usou durante mais ou menos 3 semanas, mais ou menos Bem, bem, bem de pouco uso, é que ele cresceu e ficou apertado nele, justo Não sei se podem... É um sapato que não tem no Mercado Livre, é uma edição limitada O preço dele normal, custa na faixa de 590 a 620 reais Eu estou vendendo aqui no Mercado Livre apenas por 200 reais 200 reais Envio PAC por minha conta E o número dele é... O US 9.5 UK 8.5 Europeu 43 Eu aguardo o lance pessoal, como vocês podem ver O sapato está com 3 semanas de pouco, pouco uso Bem pouco uso E é um sapato que só eu estou vendendo O único usuário do Mercado Livre que está vendendo esse sapato Edição limitada Nike Aguardo perguntas Envio imediato A 509 Mil천 A 709 A 709 A 909 Sinterest